26 de fevereiro 2017 ontem à noite eu retirei as três capturas de jataí da temporada que eu consegui minhas primeiras e coloquei elas aqui no local onde vão ficar as caixas definitivas essa aqui é uma outra que eu já tinha transferido faz uns quatro meses tá tudo bem com elas aí ó tão trabalhando bonito vamos dar uma revisada agora nas garrafas que eu coloquei aqui onde vai ficar vão ficar as caixas olha já dá pra ver que tem bastante abelha em volta aqui a caixa está bem forte é bastante abelha ali ó a outra caixa essa aqui é uma caixa mais forte ainda olha só como é que tá essa caixa é uma isca na verdade né uma isca de garrafa d'água de cinco litros e olha como tá forte essa risca e eu tava pensando em deixar aqui até eu voltar na próxima vez fazer a transferência para caixa mas desse jeito eu acho que vou fazer hoje hoje pela tarde mesmo essa aqui é a terceira e também tá bem forte olha quantas abelhas e eu tive lá pela manhã revisando o local de onde eu retirei elas para ver se tinham retornado muitas vidas para lá fica mais ou menos uns 300 400 metros onde elas estão aqui mas tinha meia dúzia de abelhinho em cada caixa lá então acho que vai ser um sucesso elas estão aqui todas as três caixas estão trabalhando tudo bem a gente fez uma bancada aqui ó ao longo de uma parede que já existia antiga isso aqui era onde queria meus nonos criavam os os porcos aqui não engordavam os porcos era um galpão na verdade aqui atrás é um piso tudo só que agora já tá tudo desmanchado o que é tudo mato aqui para cima potreiro morro e tem bastante lugar para elas buscarem o pólen é que tá e enfim traço alimentar né que é um parreiral e olha só tem muitas flores nativas ali ó